A Praça da Matriz em Siderópolis está passando por uma reforma, na verdade uma transformação. Dentro, em breve, aqui terá uma praça coberta. O Kleber, ele é arquiteto aqui na cidade, trabalha com a prefeitura e está junto desse projeto. Começou em Nova Veneza, rua coberta, a Crisum agora vai ter uma rua coberta e Siderópolis embarca nessa vibe também, claro, pensando no turismo, né? Sim, Beto, a cidade hoje começa a se desenvolver e está tentando aproximar também toda essa parte turística e trazendo essa cobertura na praça. E com certeza vai ter algum trabalho na questão de gastronomia, na questão de shows, na questão de artesanato. Então várias atividades poderão ser feitas sobre essa cobertura. Muito bem, foi feita uma primeira fase e agora uma segunda fase. A segunda fase agora já estamos entrando em imagens, algum material já estão colocados, para realmente colocar a cobertura. E a cobertura agora começa-se, o início dela, a partir de segunda-feira. Vai ser feita uma cobertura metálica, como algumas imagens já tem aí, e colocado telhas alveolar também. A gente sabe que aqui a nossa esquerda, a minha esquerda no caso, na nossa frente tinha um palco que foi muito utilizado para shows. Esse palco também será modernizado, parque de diversões, quer dizer, várias atrações na praça coberta, né? Sim, o palco já havia, né? No mesmo local a gente revitalizou, ampliou e vamos dar uma estrutura melhor. Toda a parte de elétrica também, enfim, né? Vários elementos foram arrumados, melhorados, enfim. Tem uma previsão de inauguração da praça, Kleber? A previsão é para o final do ano, né? Tomara que dê tudo certo, que o tempo ajude também, né? E que antes do Natal, acho que a gente já consiga, ou também, próximo ali em cima do Natal, a inauguração dessa praça. Muito obrigado. Obrigado, Kleber Zanelato, arquiteto, né? Aqui da Prefeitura Municipal da cidade de Siderópolis. Então, claro, será uma grande atração, onde as pessoas poderão vir com mais tranquilidade à praça, numa oportunidade de chuva e etc. É uma praça coberta aqui na cidade de Siderópolis, a previsão de inauguração para os próximos dias. As pessoas estão trabalhando nessa manhã de sexta-feira, a gente acompanhando para o RTV Sul Notícias.